Essa promo cê vai amar, vai correr pra participar e com o IP milionarizar. Chegou a promoção IP do milhão. A semana inteira fiquei cadastrando, pra ser só tirado, pra viver cantando. Com o IP nas compras, sonho o dia inteiro, pra vida mudar. São 5 mil prêmios de 500 reais, 13 carros e 1 milhão no final. Participe!